Realização do ENCOGE, Encontro de Corregedores, e do Fórum Fundiário Nacional na nossa linda cidade de Salvador nos traz uma grande alegria. É um momento de trocar experiência, de compartilhar ideias, de buscar construir um judiciário unido e melhor para todos. E no meu caso, especificamente em relação ao Fórum Nacional Fundiário, é um momento de muita emoção, muita gratidão, porque hoje, como tenho dito e repetido para muitos, fazer a regularização fundiária é o que tem me tornado uma magistrada melhor, uma juíza melhor. Então, é com muita alegria mesmo que estaremos aqui reunidos no período desses dias na cidade de Salvador para compartilhar as boas práticas e buscar, sim, um judiciário mais humano. Hoje a gente tem na Corregedoria Geral de Justiça um NUREF, que é o Nuro de Regularização Fundiária. Bebemos na fonte do estado do Tocantins e trouxemos o NUREF para a Bahia. E é realmente uma excelente boa prática ser compartilhada. E durante o nosso Fórum Fundiário, a equipe do nosso NUREF vai estar à disposição de todos os corregedores e corregedoras explicando e passando um pouco do dia a dia da gente aqui na Corregedoria Geral no NUREF. Legenda Adriana Zanotto